Eu queria ter você no meu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Desse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois O nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Traga essa verdade quase louca Liberdade e um beijo na boca Quando o sol amanheceu Eu queria ter você no meu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Desse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois O nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Traga essa verdade quase louca Liberdade e um beijo na boca Quando o sol amanheceu Quando o sol amanheceu Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Traga essa verdade quase louca Liberdade e um beijo na boca Quando o sol amanheceu Ronaldo Ataíde Lado a Lado com a Paixão Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você Pra você quero contar Como eu sofrer e a minha dor Eu sou como um sabiá Quando canto é só tristeza Desde o lugar onde ele está Nessa viola eu canto e gemo de verdade Nessa viola eu canto e gemo de verdade Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci Eu nasci naquela serra No ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Quando chega a madrugada Quando mata a passarada Príncipe é um barulhão Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de cantar Pois o jeca quando canta A vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada plada representa uma saudade Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje não vou pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na fada Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na fada Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Rádio no coração Um, dois, três, quatro copos já virei Tudo de uma vez pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza do fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Só que aí o João Mineiro e Marciano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Só que aí o João Mineiro e Marciano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Só que aí o João Mineiro e Marciano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Vou sair pra balada hoje eu quero curtir Tá assim de gatinha andando mole pra mim Vou cair na zoeira, farra e curtição Hoje vou tomar toda só o uísque do bom Hoje vou sair, vou farrinhar, vou me dar bem Tô cheio de gatinha, hoje não tem pra ninguém Galera vem comigo, chega junto na balada A festa tá bombando e essas minas tão piradas Vem pra cá filé, é bola sem parar Vai mexendo até o chão e vamos aconhar Se você tá querendo me chama que eu vou Hoje é só beijar na boca e chamar de meu amor Vou sair pra balada hoje eu quero curtir Tá assim de gatinha andando mole pra mim Vou cair na zoeira, farra e curtição Hoje vou tomar toda só o uísque do bom Vou sair pra balada hoje eu quero curtir Tá assim de gatinha andando mole pra mim Vou cair na zoeira, farra e curtição Hoje vou tomar toda só o uísque do bom Hoje vou sair, vou farrinhar, vou me dar bem Tô cheio de gatinha, hoje não tem pra ninguém Galera vem comigo, chega junto na balada A festa tá bombando e essas minas tão piradas Vem pra cá filé, é bola sem parar Vai descendo até o chão e vamos aconhar Se você tá querendo me chama que eu vou Hoje é só beijar na boca e chamar de meu amor Vem pra cá filé, é bola sem parar Vai descendo até o chão e vamos aconhar Se você tá querendo me chama que eu vou Hoje é só beijar na boca e chamar de meu amor Vou sair pra balada hoje eu quero curtir Tá assim de gatinha andando mole pra mim Vou cair na zoeira, farra e curtição Hoje vou tomar toda só o uísque do bom Ronaldo da Haiti Lado a lado, curva e chão A gente tem que nos laver A gente frequenta os mesmos lugares Nos divertimos, pensamos iguais Como se a vida sorrisse pra mim Acabo de perceber Que até no horóscopo a gente combina Catinha manhosa, você me fascina E essa paixão tá doendo em mim Vem Lourinha, vem ficar comigo Vem que eu preciso de você A vida sem você não faz sentido Estou sentindo em meu peito vazio Vem Lourinha, vem Lourinha, luz do meu caminho Vem fazer feliz meu coração Eu quero sentir os seus carinhos Tô precisando de você Minha paixão Acabo de perceber E até no horóscopo a gente combina E até no horóscopo a gente combina Catinha manhosa, você me fascina E essa paixão tá doendo em mim Vem Lourinha, vem ficar comigo Vem que eu preciso de você A vida sem você A vida sem você não faz sentido Estou sentindo em meu peito vazio Sem você Vem Lourinha, luz do meu caminho Vem fazer feliz meu coração Eu quero sentir os seus carinhos Eu quero sentir os seus carinhos Tô precisando de você Minha paixão Tô precisando de você Minha paixão Tô precisando de você Minha paixão A gente tem tudo a ver Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas já só passa tempo Pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara Que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo O que estou fazendo Andou reclamando Porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama E não quer mais voltar Saiba que eu sei Que ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca Quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Fiquei sabendo Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas já só passa tempo Pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara Que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo O que estou fazendo Andou reclamando Porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama E não quer mais voltar Saiba que eu sei Que ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca E quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei Que ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca E quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Música Música Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar Não duvido Já disse o que eu tinha Das minhas confusões Vou recitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo Eu tô perdendo tempo Tempo, tempo, tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café é frio O café é frio O cigarro apaga Sentimento nasce Cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvido Não duvido nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas quando o fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Deu em zona Olha que as luzes tão piscando Juquibox tocando Ronaldo, Ataíde E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje essa farra pingue foguete Olha que as luzes tão piscando Juquibox tocando Amado, Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje essa farra pingue foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas quando o fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Deu em zona Olha que as luzes tão piscando Juquibox tocando Ronaldo, Ataíde E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje essa farra pingue foguete Olha que as luzes tão piscando Juquibox tocando Amado, Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje essa farra pingue foguete Música Esse não tem bom que tem gostoso Hoje não tem choro nem migué Desta sapequinha caí na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Esse não tem doido que é gostoso Hoje não tem choro nem migué Desta sapequinha caí na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Eu não dou molho não Ela vai ver que o caipira tem pressão Eu não dou molho não Eu jogo ela no meu braço Grudar ela no peito E tá feito regaço Oh, 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 oh Vamos brincar de becerinha Brincar de fazer amor Oh, 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 oh Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Mãos pra cima, mexendo a cintura, dança comigo, dança comigo Mãos pra cima, mexendo a cintura, dança comigo, dança comigo Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Pense num trem doido que é gostoso, hoje não tem choro nem migué Desta sapequinha caí na minha lagoja, hoje eu sou jacaré Pense num trem bom que trem gostoso, hoje não tem choro nem migué Desta sapequinha caí na minha lagoja, hoje eu sou jacaré Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não Ela vai ver que o caipira dá pressão, eu não dou mole, não Eu jogo ela nos meus braços, gruda ela no peito e tá feito um regaço Mãos pra cima, mexendo a cintura, dança comigo, dança comigo Mãs pra cima mexendo a cintura Dança comigo, dança comigo Oh, 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 oh Vamos brincar de berceria, brincar de fazer amor Se liga aí novinha, o show vai começar Convide as amigas, vem comigo, vem dançar A dança é muito louca, é pra contadiar A galera tá no clima, pegue o uísque e vem pra cá Trê-trela, 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 vai Subindo e descendo, tá gostoso, tá demais Trê-trela, 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 vem Comigo vem novinha que hoje não tem pra ninguém Trê-trela, 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 vai Subindo e descendo, tá gostoso, tá demais Trê-trela, 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 vem Comigo vem novinha que hoje não tem pra ninguém Se liga aí novinha, o show vai começar Convide as amigas, vem comigo, vem dançar A dança é muito louca, é pra contardear A galera tá no clima, bote o isque e vem pra cá Tretrela, 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 vai Subindo e descendo, tá gostoso, tá demais Tretrela, 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 vem Comigo vem novinha, que hoje não tem pra ninguém Tretrela, 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 vai Subindo e descendo, tá gostoso, tá demais Tretrela, 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 vem Comigo vem novinha, que hoje não tem pra ninguém Trestrela, 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 vai Subindo e descendo, tá gostoso, tá demais Trestrela, 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 vem Comigo vem novinha que hoje não tem pra ninguém Quando o vento se cala E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Violar com você sem cessar E como dois peixes nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batem as ondas do seu corpo, no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão, sua paixão Minha paixão Paixão, sua paixão Minha paixão Amar, vou te amar, amar, amar O seu beijo salgado Tem o sabor de fé E na areia tão quente Deitado olhando pro céu Eu contemplo o mar Vejo você, meu doce mel E como dois peixes nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batem as ondas do seu corpo, no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão, sua paixão Paixão, sua paixão Minha paixão Amar, vou te amar, amar, amar Paixão, sua paixão Minha paixão Amar, vou te amar, amar, amar Música 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 Logo quando acordou Ela se arrumou Eu me disse vou sair Fique em casa meu amor Arrume tudo por favor Porque já tenho fim Vou ao shopping passear Com as amigas e se eu demorar Não me liguei, não me procurei Acabei de me lembrar Quando a gente terminar Vou passar na manicure Desconfiado resolvi seguir Não Foi sujeito de Fábio Estava estranho pra dedéu Música Minha intuição estava certa Pois dei um flagra na esperta Na garagem de um motel Música Oi Fábio Música Me diz por que Música Mentiu para mim Desse jeito assim É manicure Cadê? Oi Fábio Fábio Não 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 faz isso não faz não E agora o que faz Com o nosso amor E com o meu coração Música AR Gravações 100% Qualidade Música Logo quando acordou Ela se armou E me disse vou sair Fique em casa Fique em casa meu amor Arrume tudo por favor Porque eu já tenho que ir Música Vou ao shopping passear Com as amigas e se eu demorar Música Não me ligue nem me procure Música Acabei de me lembrar Quando a gente terminar Vou passar na manicure Música Desconfiado resolvi seguir lá Pois o jeito de Fábio Estava estranho pra dedéu Música E a intuição estava certa Pois tem um flagra na esperta Na garagem de um motel Música Oi Fábio Música Me diz por que Música Mentiu para mim Desse jeito assim É manicure Cadê Música Oi Fábio Música 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 Cadê a vida? Não, não faz isso não, paixão E agora é o que faz com o nosso amor e com o meu coração E agora é o que faz com o nosso amor e com o meu coração E agora é o que faz com o nosso amor